O bebê já começou, o zumbá que o daquiu, o loquito já se montou, o gato já gravou, o gato já gravou, cien por cento durmou. Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. O pregui não escolheu, o pregui não sou, junto com o DJ, a putaria começou. Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, 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 apaga tudo Transcrição e Legendas Pedro Negri